Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada, tem Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada, 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 Curtição, que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, colar Até o sol ganhar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, colar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Mãe, você Gustavo Lima e você Que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quieta, nena Quem pode parar eso que al bailar Te controla tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y lento Te convierte en fiel Tô com a mano arriba Cintura sola Da media vuelta E saco de duro No te quites ahora Que tu solo empieza Deve la cabeza E saco de duro Para sacar la locura Morena, vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Quero perder seu futuro Balança a cama, loucura Morena, vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, oi, oi Oi, oi, oi É pra quebrar cultura Vamos dançar cultura Oi, oi, oi Seja morena ou loira Vem balançar cultura Oi, oi, oi Na mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza tú duro No te quites ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza tú duro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza tú duro No te quites ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza tú duro Mueve la cabeza 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 Qui dit argent Dépense Qui dit crédit Décréance Qui dit dette Te dit huissier Lui dit assis Dans la merde Qui dit amour Dit les gosses Dit toujours Et dit divorce Qui dit proche Te dit deuil Car les problèmes não vem só que diz crise, diz mundo diz famíde, diz tiers-monde e que diz fatigue, diz réveil, encore sur de la veille então sortmos para esquecer todos os problemas Então danse 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 E lá tu diz que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort Quando tu crois, enfin, que tu t'en sors Quando il n'y en a plus, e ben il y en a encore E c'est la zique ou le problème Les problèmes ou bien la musique Ça te prend les drips, ça te prend la tête Et puis tu pries pour que ça s'arrête Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel Alors tu ne bouges plus les oreilles Et là tu cries encore plus fort Mais ça persiste Alors on chante Alors on chante Alors on chante Et puis seulement quand c'est fini Alors on danse 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 Et ben il n'a encore Et ben il y en a encore Revenen a o carro A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.